Então vamos lá, vamos fazer essa questão aqui, contagem regressiva, beleza? Como é o enunciado? Vamos ver o que é que diz o enunciado. Então implemente um programa que imprima na saída uma contagem regressiva de 0 a 1, beleza? E o resultado na saída tem que ser separado para o espaço. Então se vocês já treinaram em contar de 0 a 10, o que a gente vai ter que fazer aqui? Criar um contador, então se a gente já sabe fazer um contador de 0 a 10, a gente também vai pensar em um contador, certo? Só que essa variável vai começar com 0 e aumenta, ou seja, esse contador de 0 a 10, ele começa com 0 e aumenta. Só que nesta questão a gente vai tentar fazer o inverso. A gente vai começar com 10 e vai diminuir gradativamente até chegar em 1, certo? Pronto, então a ideia é essa, a gente pegar uma sequência, uma sequência livre, e a gente vai construir uma repetição que sai de 10 e chega em 1, beleza? Então basicamente eu vou precisar de um contador, certo? Um contador que começa com 10. Eu vou precisar de uma repetição, vou deixar só a estrutura aqui da repetição. Antes de pensar aqui na condição, vamos pensar no comando. O que vai acontecer? Imagine que eu tenho uma repetição e cada novo elemento é produzido dentro da repetição. Cada elemento que surge aqui, dessa frequência, ele surge porque eu realizei uma repetição. Eu executei um comando novamente e eu executo sempre o mesmo comando. Aí o que acontece? Só que eu estou executando o mesmo comando e estou atualizando o contador. Eu estou executando o mesmo comando, ou seja, contador vai receber contador menos 1. Esse é o comando, porque toda vez que eu quero diminuir, eu uso contador menos 1. Então sai de 10, vai para 9. Só que se eu quiser manter esse 9, guardar esse 9, eu tenho que atualizar o contador. Então eu vou usar a estratégia de guardar o contador na mesma variável. Toda vez que eu atualizar o contador, eu vou guardar sempre na mesma variável que o contador. Porque assim eu vou guardando cada novo elemento, cada novo resultado dessa operação. Eu estou guardando aqui, está vendo? Estou guardando, guardando sempre. E aí o que acontece? Falta mostrar. Então eu vou pegar esse contador, vou mostrar o valor de contador. Alerte. Contador. Então eu vou mostrar o contador. E vou colocar aqui, no sistema LOP, eu tenho que colocar esse espaço, certo? Se eu for fazer fora do sistema LOP, eu não preciso desse espaço, não. Então eu vou mostrar o contador. Mostrei o contador. Aí tem um detalhe. Quando é, até quando eu repito? Em que situação eu repito? Vou repetir o tempo todo? Vou repetir até chegar em 1. Então a ideia é que eu consigo fazer a operação de diminuir. Eu vou diminuindo os números, diminuindo, 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 até chegar em 1. Então enquanto o contador for maior ou igual a 1, certo? Então enquanto ele for maior ou igual a 1, para todos os números maiores que 1, eu repito. Eu repito, 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 certo? Então enquanto for maior que 1, eu repito. Então enquanto isso aqui for verdadeiro, eu vou repetir. Repetir o quê? E eu mostro o valor do contador e depois decremento, certo? Então enquanto ele for 9, mostro 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mostro 1. 1 maior ou igual a 1? 1. Mostro 1. Aí contador 1 menos 1, 0. Aí chega a 0. 0 maior ou igual a 1? Falso. Não mostra mais. E aí conclui a nossa repetição, né? Simplesmente é essa daí. Então, ok, repetição concluída aqui, começando do maior e chegando ao menor. Observe que eu falei desse comando. Qual o comando que repete, né? Qual é o padrão de repetição? O padrão é que a cada novo número eu preciso realizar esta operação e também quero mostrar esse número que está guardado no contador. Beleza? O padrão é que 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 o Obrigado.